Olá meus amores tudo bem com vocês o nosso vídeo de hoje então vai ser a parte 2 das minhas comprinhas lá do brechão tá bom então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo tá bom não esquece de você assistir os anúncios até o final só assim o nosso canal vai crescer e não esquece de você me seguir lá no Instagram Tik Tok eu sempre deixo passando na tela o arroba para você lá me seguir tá eu já fiz a parte 1 já fiz o garimpando tá aqui na playlist do canal dá uma olhadinha que eu sei que você vai gostar tá eu fiz bastante garimpos né e eu precisei dividir duas partes tá bom então vamos lá vou mostrar as da minha mãe primeiro ela gostou muito dessa blusa gente desconsiderem que tá amassado porque a gente lavou não é guardou tá mas olha ela gostou muito dessa blusa ela é desse tecido de cetim né e ó meio bonitinha tá para usar em casa confortável tá gente então vamos para a próxima a próxima blusa é essa laranjinha ela também gostou bastante é uma blusa muito bonita até os detalhes aqui na frente ó a esse laranja bem é forte né que dá para usar no verão tá ela gostou bastante também e esse tecido é um algodão que não estica a gente bem bonito também vamos lá ela gostou também desse vestido ó ela gostou muito de vestido assim para usar em casa então ó ela gostou muito desse ele é mídia tem essa estampa bem bonitinha tem um detalhe aqui ó um detalhe aqui ó na gola tá eu gosto bastante é bem soltinho dessa malha fria né tá bom então vamos lá a próxima blusa também é dela uma preta né ó e ela tem um detalhe aqui na frente bem bonitinha a manhã dela também é muito fofa tá bom lindinha ela tem um detalhe aqui embaixo ela é bem ela parece uma bata né bem soltinha é dessa marca marroca marroga não sei gente mas ó ela é muito linda ela gostou muito dessa blusa e blusa preta é a básica da vida tem um detalhe ali embaixo muito linda e eu acho que um dos melhores achados que eu fui lá dessa vez foi essa jaqueta jeans que eu vi para para o meu irmão gente a gente tava lá né como eu havia falado no primeiro vídeo e chegou duas sacolas de doação bem na hora que a gente tava lá então é lá nessa sacola que essa jaqueta jeans aqui do meu meu irmão ó olha que linda gente ela tá praticamente nova vou mostrar vocês em detalhes ó o zíper dela tá super inteiro tem dois bolsos aqui de verdade o bolso aqui tem bolso aqui do lado também tá ela tá super novinha nossa eu pensei logo no meu irmão é dessa marca Young Connection Basic tamanho G não sei de que marca é gente mas ó ela tá muito nova eu fiquei assim impactada quando eu vi e meu irmão tá precisando de casaco né e gente lembrando também é todas as peças foram cinco reais tá já tá muito novinha eu fiquei tipo nossa se fosse para mim gente eu fiquei assim feliz que eu pensei como se fosse para mim né ó muito linda meu irmão gostou também já até já experimentou tá então vamos lá a minha próxima peça é essa blusa rosa tá escrito for given que significa perdoar né perdão então ó lindinha essa aqui é minha tá gente eu não sei que marca é mas ela é tamanho M pera vai ficar um pouquinho folgada em mim tá mas eu vou usar em casa provavelmente tá eu gostei muito dela por causa da cor tá ó muito lindinha né então vamos lá gente realmente com um pouquinho é tamanho grande que ela tamanho M ó tá mas eu gostei por causa da cor ó como eu falei você tem escrito for given né perdoar tá é uma blusinha básica simples né ficou um pouquinho folgada na minha pessoa mas confesso a vocês que eu vou usar em casa né se ela fosse tamanho B ia ficar excelente para usar na rua e tudo mais né mas ó eu gostei ela combinou muito com jeans né muito bonita chegar perto ela é de algodão nossa gostei muito dela e fica até o final que eu comprei um vestido tão lindo que ninguém eu acredito tá bom vamos lá é eu comprei também eu achei bonita essa aqui só que eu tô achando que ela vai ficar muito pequena em mim sabe no braço mas vamos ver ó eu achei essa aqui bem bonita ela é uma lã bem grossa tá ó ela tem a golinha alta tá bom ela tem uns detalhes ali embaixo a manguinha dela gente tô achando que vai ficar pequena eu gostei muito da cor e é do modelo né mas eu não sei se vai dar certo para mim gente vamos lá vamos lá tcharam gente eu achei assim meio estranha tá confesso a vocês ó ficou muito curta aqui a manga claro que eu podia fazer isso aqui né mas assim eu não gostei muito não pessoal ó cola alta ela tem um estilo tipo canelado né mas ela é lã grossíssima eu não sei vocês mas eu gostei muito não gente sei lá eu achei meio estranha tá ó ela é curtinha ela ficou curtinha ela é um rosa bem clarinho tá chegar perto aqui ó e eu não sei gente não sei se eu vou ficar não tá e ela pinica que é uma maravilha tá eu tô vestindo aqui eu tô sentindo ela tá pinicando muito eu entrei essa calça jeans muito bonita ó ela é a cintura alta minha mãe que achou ela mas ela é de cintura alta tem uns detalhes aqui na frente tá eu não sei se ela vai ficar skinny ou reta em mim vamos ver agora os bolsinhos dela são bem bonitos também tá eu gostei dela quando a minha mãe mostrou mas vamos ver no corpo né ela dessa marca via net gente tamanho 38 então vamos lá tcharam então gente ó eu vou subir na cadeira para a gente olhar melhor né vamos lá ela ficou um pouquinho skinny né gente infelizmente eu não gosto muito de calça skinny mas tudo bem ela ficou cintura alta tá gostei dela com o tamanho certo bem diferente né calça essa coisa é importante aqui tá gente no inverno mas ela ficou assim atrás ó bem bonitinha né os bolsinhos dela aqui ficou no tamanho legal tá e ela lavagem escura que eu gosto muito de lavagem escura e é uma dica para vocês comprem porque vai ser atemporal tá vamos lá vamos para a nossa última peça lindíssima lindíssima que é esse vestido branco longo tá eu achei minha mãe achou ele é lindo ó ele tem bojo aqui tem um detalhe aqui lindo longuíssimo mostrar vocês ó ele tem uma fenda aqui na frente mas ele tem um forro também tá ó ele tem um forro aqui lindo gente desconsiderem porque a massa é muito rápido mas bom ele sim assim ó de alcinha claro que eu vou usar o casaquinho né gente muito aberto mas ele tem um elástico aqui atrás ó lindíssimo nossa lindo 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 longo ó muito bonito tá e eu fiquei impressionada quando eu vi ele que eu não que eu não pensei que um vestido tão lindo desse tá no brechó né gente mas ele é muito 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 bonito tá então vamos lá tcharam gente ele é muito derrotado né mas eu vou usar um casaquinho e uma blusinha por baixo tá mas eu vou mostrar aqui vocês como ele é de verdade tá ele tem bojo só que eu vou tirar o bojo tá muito feio não achei muito bonito não tá gente mas só uma parte de cima é assim eu achei eu achei muito bonitinho ó ele é tamanho M esqueci de falar vocês que ele é tamanho M mas ó ele é bem bonito tá nessa parte aqui eu vou usar tipo uma regatinha por baixo para não ficar tão assim né então ó ele é assim ó ele é tem uma fenda aqui na frente ele é muito bonito gente eu não imaginei que eu ia encontrar um vestido assim tão lindo longuíssimo no brechó nossa apaixonada nesse vestido ele tem um forrinho ó tá é muito importante que ele é muito transparente mas ó lindo né gente já tô com meu meu look de ano novo já tá pronto gostei muito tá então esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você gostou já deixa seu like inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum nosso coração de novo fique com Deus um beijo tchau